Agora a gente vai buscar um outro termo, só para concluir a nossa configuração. Você vai aqui, retornar ao seu navegador, vai verificar aqui que o display de erros está habilitado e o recomendado é desabilitado, igual aqui embaixo. Você vai selecionar esse termo, botão direito, copiar, retorna aí, eu vou minimizar aqui, retorna aí o seu arquivo php.in e coloca aqui, CTRL V, no buscar, CTRL F e ele tem a opção aqui de display de erro. Se eu pesquisar aqui várias vezes, eu vejo que ele só está marcado aqui, nessa opção. Aqui para frente, é algumas instruções, e aqui é realmente se ele vai estar habilitado ou desabilitado. Então conforme que a gente fez lá embaixo, eu vou retornar aqui só para vocês olharem melhor como que a gente fez, não tem grande mistério. Você olhou aqui, ó, a gente colocou, ó, você vai colocar exatamente como você fez aqui, só que no display de erros. Então a gente vai colocar aí, ó, display, né, peraí, display, ó, de erros, ó, ele está aqui, deixa eu só cancelar essa busca, opa, beleza. Essa linhazinha aqui, 533, que tem esse arquivo aqui, que ele fica até verdezinho aqui, ó, você vai apagar esse off, deixar o igual, cuidado para não apagar esse igual, e vai colocar aí, ó, desativado e salvar, beleza. A gente mexeu nesses dois arquivos, não foi, assim, grandes configurações que requerem mudar muitas coisas, fizemos apenas pequenas alterações, total três alterações. Claro, poderia fazer mais rápido, mas como uma aula, para que entendam bem, e nessa pasta etc, que está esses arquivos. Agora está tudo, é, tudo funcionando muito bem, para que a gente possa instalar o Joomla, né, você configurou aí o seu local host, instalou, e configurou ele, que é essencial. Agora, a gente vai enviar os arquivos, né, os arquivos do Joomla pelo FTP, porque como a gente tinha enviado antes, a gente não tinha as permissões, a gente deu a permissão depois daqueles arquivos, então aquelas portas ficaram fechadas para a gente. O que a gente vai fazer? Você vai acessar aí a pastinha do seu Joomla, vai entrar nela, e vai selecionar todos os arquivos do Joomla, ó, selecionei tudo. Você vai clicar e arrastar, e eu vou abrir aqui, ó, meu falizila, através do Alt Tab, vou ir aqui dentro, e soltar ela, ó, soltei. Olha que legal, ele já está criando todos os arquivos, ó, arquivos na fila, ó, 5 mil, ó, e já está terminando, terminando assim, em termos, né. Ó, já enviou mil arquivos, ó, em pouco tempo ele vai enviar. Então, ele vai adicionando todos os arquivos, ó, aí em praticamente uns 50 segundos, é, bem pouco tempo ele vai, porque ele está enviando bem rápido, ó. Estava em 5 mil, agora está em 2 mil e pouco, e está adicionando todos os arquivos. Esses arquivos que estão sendo adicionados, agora a gente pode alterar as permissões dele, excluir, inclusive concluir a nossa instalação. Essa instalação que a gente chegou até esse ponto, a gente vai refazer ela. Como eu já expliquei todas as etapas da instalação, eu vou refazer de forma aí bem rápida e direta. Então, só vou deixar o local rocha, ó, terminou, olha que legal, ó, terminou, está tudo aqui, ó, criado. E agora, por exemplo, ah, quero mudar a permissão da pasta administrador, permissões do arquivo, coloquei, ó, 777, ó. E, ah, mudou, agora está mudando, ó, que legal. Antes não mudava, ó. Tudo porque a gente adicionou o nosso usuário com essa permissão, ó. Então, isso aqui é essencial para que você consiga acompanhar o curso, pois a gente vai selecionar algumas pastas específicas e alterar as permissões que abram as portas para a gente colocar os arquivos de instalação lá dentro. Inclusive, essa pasta aqui, ó, a gente vai ter que mudar. Então, vamos começar a nossa instalação aí de novo, ó. Entre, ó, local rocha, ele vai recomeçar. Beleza, site name, pô, está aí, ó, instituto, instituto. Educacional, Guarapa. Cursos gratuitos. Ieg, arroba, guarapa.com.br. Admin. A senha já está aqui, ó, anotada, usuário do Jula. Eu só copio ela, ó. Botão direito, copiar. Adiciono a minha senha, repito a senha. Próximo passo. Beleza. Local rocha aqui. O nome do usuário é root mesmo. Aqui, a minha senha do meu usuário root está aqui, ó. Você vai, adiciono. É o nome da data base, né, que a gente criou lá, ó. Que a gente pode conferir aqui. Deixa eu ver, local rocha. Então, temos aí as nossas data base, Jula e EG. Tá aqui, ó. Jula e EG. Beleza. Isso aqui, ó, embaixo você precisa alterar. Avançar. Beleza. E olha só. O que aconteceu? Isso aqui, ó, ainda está aparecendo como on. Por quê? Porque quando você altera uma configuração, que a gente alterou esses dois arquivos, deixa eu abrir ele aqui de novo, a gente não alterou esse arquivo e restartou o nosso rocha, e a gente alterou o php in, mas quando a gente alterou ele, a gente salvou, mas não deu o comando de restart. Então, você tem que reiniciar o computador, reiniciar o rocha, digamos assim, né. É igual reiniciar o computador. Então, você vai, reinicia, né. Então, eu vou usar o comando aí, ó, restart. Deixa eu só limpar aqui, ó. Clic. Restart, ó. Reiniciar. Ele vai pedir a minha senha, porque tem tempo que eu coloquei ela. Ixi, errei até a senha. Vamos. Ó, tá reiniciando, ó. Parou. Reiniciou. Aí, aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar, ó. E avançar. Deixa eu ver. Olha, só de eu voltar e avançar aqui, ó. Ele viu aqui, ó, que tá tudo ok, ó. Ó. Tudo verdinho. Então, se tiver tudo assim, ó, que tá tudo perfeito, o praxo de uma funciona bem. Inclusive, se você usar algum serviço de hospedagem, tem que configurar tudo certinho. Se não, você, ó, reclama lá, liga pro suporte, entra em contato, fala que tem tal configuração faltando. E se eles podem te ajudar e tudo, né. É essencial isso. Tudo ok. Você pode instalar, né. Ele verificou aqui até as permissões, né. Esse arquivo configurado de PHP, ele tá marcando como sim. Deixa eu ver aqui no meu filezinho. Então, essa pasta de instalação, ó. Se você quiser dar uma permissão aí, ó. 777, aí você pode dar. Né. Você vem aqui, ó. Instalar. Ó. Agora, ele tá se conectando. Criando os arquivos, ó. Se conectando aí com o seu banco de dados. Deixa eu fechar essa avazinha. Essa aqui também de download, vou fechar. Ele tá se conectando aqui, ó. Se eu quiser entrar de novo, tem que colocar tudo de novo a minha senha, né. Então, pra eu usar aí como meu usuário root. Eu vou colocar aqui de novo. Isso aqui é questão de segurança, né. O Joomla também, quando você fica muito tempo sem entrar nele, você pede. Ele vai pedir pra você conectar. Então, o nosso banco de dados aí, ó. Joomla e EGG. Está sendo adicionado nos arquivos, né. Se ele não tinha nada, olha aqui, ó. O que o Joomla tá fazendo, ó. Então, esses arquivos são essenciais para que ele funcione, ó. Então, através dessa instalação, ó. Até terminou. Que legal. Agora, a gente precisa remover completamente os arquivos de instalação. Porque esses arquivos, essa pastinha aqui, ó. Ela vai ser removida. Porque ali dentro tem informações de segurança, de senha, essas coisas que não deve ficar. Isso aqui é só pra instalar, beleza? Aí você clica para removeu. Foi removido com sucesso. Se eu retornar aqui, ó. Vamos ver se removeu mesmo. Ó. Removeu com sucesso. Ó. Agora, a sua segurança está muito boa. Porque você tirou esse arquivo. Agora, vamos aprender a acessar o nosso site, o nosso painel administrativo. Você tem a opção de site, né. O seu site vai ser localhost mesmo. Quando você entrar no localhost, ó. Você pode entrar aí, ó. Ele vai acessar um modelo padrão que vem instalado. Esse modelo padrão, ele tem um formulário de cadastro. Aqui, home, né. A página inicial. O título que você botou lá, ele aparece aqui. E um menu simples, tá vendo? A página aqui, se você clicar no botão direito, código fonte. Você vê que ela é uma página bem simples. Tem alguns módulos, ó. Ela não é uma página com muitos recursos ainda, né. Rodapé aqui embaixo. Aqui que volta pro topo, se a página for muito comprida. Então, isso aqui é um modelo simples. A partir daí, você pode criar um modelo do zero que vai ser ensinado nas próximas aulas. Para você acessar o seu painel de controle, você vai utilizar o seu mesmo localhost, localhost, barra, barra o que? Administrator. O que você vai fazer? Esse localhost, administrator, você adiciona os favoritos aí, para você não esquecer. E aqui, o seu home também. Então, essa aqui, ó. Localhost. É a sua página inicial. Se você tivesse um domínio, de como assim, é, guarapo.com.br, barra e egg, seria o local que ele entrasse, né. Barra e egg é porque tem uma pasta dentro. Então, aqui, como ele tá na pasta principal. Então, todos os arquivos do Dillon estão aqui, ó. Funcionando. E agora, é só você continuar seguindo as videoaulas. E mesmo utilizando, aí, um... As próximas aulas, que eu já utilizo um host. Essas etapas que eu ensinei aqui, são das primeiras aulas. A partir daí, você pode acompanhar, porque lá eu vou ter as permissões. Agora você já pode ter as permissões, então você pode acompanhar isso. Eu vou mostrar como criar os módulos, como traduzir o site, o painel de controle. E pra você entrar no painel de controle, só pra concluir, você vai colocar o seu usuário do Dillon, que você criou. Então, temos aí o usuário do Dillon Admin, ó. E aqui a senha. Você copia essa senha. O legal de você trabalhar, é você salvar a sua senha no seu navegador. Se é só você que usa o computador, você pode logar e salvar a senha. E esse é o seu painel de controle. Aqui, ó, tem as configurações do seu site, de módulo, de artigos, de menu. E você tem muitas possibilidades aí. Ele é bem fácil de trabalhar. E pra que você aprenda, continue o curso, continue as aulas. Fica aí um forte abraço e desejo a todos que vocês continuem estudando. Pra que vocês possam realmente dominar a ferramenta. Pois quando você dominar ela, você cria qualquer tipo de site. Não tem limite pra você. Quem acha aí que o Dillon é apenas que você não cria site, que vem tudo pronto. Isso não é verdade. Ele facilita realmente, ele gerencia o seu conteúdo, ele organiza pra você tudo que você tem no site. Mas você cria muita coisa e, inclusive, a gente vai aprender como criar o nosso site, a aparência. Observe que ele vem bem simples. A partir daí, a gente vai criar o nosso template. A gente vai utilizar também o gerenciador, que vai facilitar a criação do template. Então, isso tudo aí, são ferramentas de produtividade e segurança, que é muito alta do Dillon. Então, continue o curso. Se inscreva no canal, cadastre lá no site, interage com a comunidade. Tem nosso fórum lá que você pode comentar. Cada aula do curso também, você pode comentar, deixar sua sugestão, dica, crítica, seja o que for. Nós vamos ouvir. E não pense que a gente não olha os comentários. Ah, tem comentário lá criticando, a gente pula? Não, a gente olha mesmo, beleza? Fica aí um forte abraço. E um bom final de semana, o dia, a hora, não sei qual o momento que você esteja. Um bom pra vocês.